O que a gente vê? Muitas vezes a gente vê casais, amigos, a pessoa pede perdão e vai lá e faz a mesma coisa e pede perdão, agora eu não vou fazer mais de novo. Então, não é pedir perdão, né? É assim, no momento que tu te dá conta que alguma atitude tua ofendeu alguma pessoa, tu tem que parar, refletir e não fazer de novo. Não é ficando pedindo perdão, é simplesmente alterar o teu funcionamento, é promover essa transformação para não ofender novamente aquela pessoa que tu ama. Então, não adianta ficar pedindo perdão, a gente vê tantas vezes, pede perdão, pede perdão e sempre repetindo a mesma coisa, não adiantou nada, né? Então, é muito mais essa questão do perdão.